Tá valendo, eu deixo vocês aqui na companhia do Sidney Machado Vou no intervalo ali, daqui a pouco a gente tá de volta Grande final feminina, surf, pena, surf 2012 Praia de Iracema, Ponte Metálica, surf feminino, grande final Boa tarde, que semifinais foram essas? De São Paulo Paulino, atendê-se na surf.com.br na praia Pabllo, parabéns pela vitória, fiz uma foto sua aqui, meu slayback aí Tá registrado